Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando prosseguimento às aulas práticas de tecnologia fitofarmacêutica, falaremos hoje um pouquinho sobre algumas análises de controle de qualidade a serem realizadas a partir do extrato fluido da espécie vegetal micaneaglomerata, conhecida popularmente como guaco. As seguintes análises preliminares para a verificação da qualidade deste extrato serão realizadas, como determinação do teor alcoólico com o auxílio de alcômetro, determinação da densidade relativa em relação à água com o auxílio do piquinômetro e determinação do resíduo seco com a utilização de estufa, secagem em estufa, a temperatura entre 100 a 105 graus Celsius por 90 minutos até peso constante e posterior avaliação grave métrica. Agora, após completarmos, acertarmos o extrato para 100 ml, faremos a determinação do teor alcoólico do extrato fluido das folhas de micaneaglomerata. Então, o extrato foi transferido para uma corveta de 100 ml e adicionamos posteriormente o alcômetro de galo saco e observamos na graduação o teor alcoólico. Estar em torno de 69 graus de grado. Essa pequena redução do teor alcoólico, uma vez que o solvente extrator foi etanol 70, preparado com o auxílio do próprio alcômetro, com este mesmo alcômetro utilizado, essa pequena redução deve-se a dois fatores, as substâncias extraídas, presentes, uma vez que o alcômetro foi calibrado para misturas contendo somente etanol e água, além disso, ocorre a presença de água, de umidade residual no material vegetal, a qual foi extraída pelo solvente extrator, reduzido o teor alcoólico. Então, após pesarmos o piquinômetro vazio, colocaremos água destilada recém obtida, para pesarmos o piquinômetro agora com água destilada. A temperatura ambiente está ajustada para 20 graus centígrados e a temperatura é recomendada para a utilização deste piquinômetro em específico. com o auxílio de um papel toalha, limpamos o excesso, e realizamos a pesagem do piquinômetro, agora com água destilada recém obtida. Após pesarmos o piquinômetro com água destilada recém obtida, lavamos o mesmo com etanol 70, o mesmo solvente extrator utilizado no preparo do extrato, e agora adicionaremos o extrato fluido de guaco, para determinarmos o peso do piquinômetro com o extrato fluido de guaco. O piquinômetro foi adequadamente seco, para que não ocorra interferência. Pensiona cuidadosamente o extrato, evitando a formação de bolhas, nós adicionamos em excesso, depois colocaremos a tampinha do piquinômetro, e aí faremos a limpeza com papel toalha, para pesagem adequada. secamos rapidamente, a pesagem deve ser feita logo após a limpeza do piquinômetro, um aviso que o etanol 70 evapora facilmente. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Após 90 minutos Na estufa A temperatura entre 100 a 105 graus Faremos O resfriamento Das amostras Do extrato Para determinação do resíduo seco Deixando Esfriar por 15 minutos Em dessecador Realizando posteriormente A pesagem E retornando por mais 30 minutos Na estufa E aí 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 E aí